Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fatima e hoje traves a minha opinião em relação ao livro O Deus das Moscas tem fome de Luís Corte Real. Antes de mais quero agradecer ao autor a acedência deste exemplar. Eu recebi este exemplar em abril, quando foi o encontro que a saída de emergência tinha realizado com o pessoal ligado aqui a algum das redes sociais, dos livros e da partilha de opiniões em que eles fizeram a apresentação daquilo que tinham planeado para editarem agora no ano de 2023 e tinha recebido este livro nesse encontro e tinha ficado aqui nas tantas parado, à espera de ser oído e aproveitei para ouvir agora para o projeto de literatura e realizar também a leitura desta obra agora no mês de junho e de mestrear com a escrita deste autor agora no mês de junho. Eu já tinha visto a opinião do Guilherme relacionado com este livro, tinha sido o que eu tinha gostado bastante e tinha ficado com expectativas em relação a este livro. Se bem que as expectativas, isto tem que ser aqui muito bem gerido porque às vezes aquilo que funciona com os outros não funciona connosco. E este é um livro extremamente diferente e é um livro que não é para todos os leitores, porque primeiro nós temos que gostar de fantasia para conseguir ler este livro e depois é um livro que todo ele é construído de uma forma diferente daquilo que eu já li e que tenho aqui nas tantas, por isso é um livro extremamente diferente. Como eu disse ao autor, isto é um daqueles livros que primeiro estranha-se e depois estranha-se. É esta a expressão que melhor define este livro. Porque é um livro de contos que nos fala aqui de uma personagem, que é uma personagem que é recorrente a todos estes quantos, que é o Benjamin Tormenta, que é um género de um Sherlock Holmes português que investiga aqui casos relacionados com o oculto. E ele é um especialista em desvendar estes casos que estão associados aqui a situações mais místicas, com coisas mais fantasmagóricas, com mais fantasia e ele é a pessoa indicada para desvendar estes casos e os resolver. E ele vê-se aqui envolvido numa série de aventuras, porque isto é um livro de aventuras, essencialmente todos os contos estão relacionados com uma aventura que este Benjamin Tormenta irá ter que ultrapassar, irá ter que viver. E dentro destas aventuras que ele irá ter que viver, ele vai demonstrando um bocadinho mais da sua essência e nós vamos conhecendo isto Benjamin Tormenta ao longo também destas aventuras. Em algumas partes do livro até lhe dá o nome de um bruxo, pelo facto de ele conseguir resolver estes casos mais místicos e mais fantasmagóricos que nós temos aqui, estes casos mais relacionados com o mundo fantástico. Acontece é que esta personagem também tem preso dentro de si quase como uma maldição aqui, Mionar, que está preso dentro de si. É quase como o seu grilo falante, porque é uma força, uma serpente que o condiciona em alguns momentos da sua existência, porque esta própria força Mionar tem aqui também poder sobre o corpo do Benjamin Tormenta e influencia bastante também a mente deste deste nosso personagem principal e a forma de pensar dela. E depois é quase como um grilo falante, porque as duas personagens, tanto esta força Mionar como o Benjamin Tormenta, vão tendo aqui um discurso entre ambos, que é recorrente e que também vai influenciando aqui as ações da nossa personagem principal e do nosso Benjamin na resolução de vários casos que nós vamos tendo aqui ao longo do livro. O Luís Corto Real também recorreu aqui a personagens e a pessoas que nós conhecemos da nossa literatura e da nossa história. Por exemplo, o Esther de Queiroz aparece-nos aqui numa das aventuras que o Benjamin Tormenta tem que viver. O Esther de Queiroz é uma das personagens desse conto que temos aqui retratado. Houve aqui contos que eu gostei muito mais do que outros. Também casos que gostei aqui muito mais do que outros e que para mim foi muito mais perceptível do que outros. Mas como totalidade do livro foi um livro que eu gostei bastante. Um livro que me agradou. Eu também tenho pena noção que não será um livro para todas as pessoas por causa desta questão de ser um livro primeiro de aventuras e precisamos de gostar de aventuras para gostar deste livro. Depois também é um livro muito ligado também à fantasia e aqui ao mundo fantástico. Quanto à escrita do autor, para mim foi uma escrita fantástica. Uma escrita também muito cuidada. Nota-se que o Vuis Corte Real também tem aqui um contacto com a literatura e com o mundo dos livros e procurou transmitir também este seu gosto pela escrita nesta hora porque a escrita do Vuis é extremamente cuidada. É uma escrita que eu gostei bastante. Fiquei curiosa com o segundo volume deste livro de aventuras e foi um livro que eu gostei bastante. Não é para todas as pessoas porque precisamos gostar também de fantasia para gostar daquilo que vamos ter e daquilo que vamos encontrar nesta obra. Diga-me aqui nesta questão de comentários que vocês vão ver o meu vídeo se fazem gostos de ver. Não se esqueçam de deixar ficar no like no conteúdo deste vídeo, subscrever o canal enquanto nós encontramos um próximo vídeo. Até lá, até boas leituras. Tchau!